Vem ouvindo do Rio Grande Vem ouvindo do seu modo de falar E saiba que a educação Cabe em qualquer lugar Não preciso de marido Porque sou bem decidida Nos versos que vou fazer Você não vai ter saída Sou gaúcho trovador Campeão do meu estado Não encontrei cantado Que aguentasse o repuxado Portanto você mineira Pra mim vai ser muito fraca Mulherzinha do teu porte Põe o dentro da guaiaca Você já disse uma asneira Seu gaúcho de uma figa Não deve existir guaiaca Que aperte a sua barriga E não parece gordura Você deve estar inchado De tanto encher o capo Pra dar conta do recado Eu não preciso beber Pra cantar um improviso Além disso sou um homem Que tenho muito juízo E você já não me engana Mineirinha do pagode Você para ser um homem Só está faltando o bigode Eu quero todo respeito Parece pertencer a linda terra mineira Não encontrei fundamento Em sua comparação Pra mim parecer um burro Tinha que ser teu irmão Tome cuidado gaúcho Respeite a minha família Pode fazer os seus versos Mas que não saia da trilha Se te falta competência Até pra se defender Você não deve ser homem e mulher Não pode ser Você é bem corajosa Mas só faz versos banais Fique sabendo mineira Que fui criado sem pais O mundo foi minha escola Coisas boas aprendi Portanto o que vem de baixo Não pode me atingir Lamento a sua desdita Amigo competidor Se viveu só nesse mundo Deve ter sofrido horror Mas já que o que vem de baixo Não atinge o companheiro Por favor, faça uma prova Pra sentar no formigueiro Presa da amiga Agradeço A sua compreensão Somente agora percebo Que tenho um bom coração Por tudo que eu lhe disse Você vai me desculpar E a prova do formigueiro Deixou pro tamandoar Termina que esta trova Do gaúcho e a mineira As ofensas que fizemos Foram só por brincadeira Vai um abraço pra Minas Para o Rio Grande também São dois estados irmãos Que se querem muito bem Vem 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 Bum Threads Obrigado.